quer fazer um pudim de milho maravilhoso e muito cremoso? então fique com a gente assista o vídeo até o final, pega a caneta e o papel e vamos para a receita pessoal para começar a nossa receita vamos estar utilizando 300 ml de leite integral 3 colheres de sopa de leite em pó, eu estou usando leite ninho uma latinha de milho verde escorrida, 4 ovos, uma caixinha de creme de leite uma caixinha de leite condensado e aqui temos uma xícara de 240 ml de açúcar que a gente vai estar fazendo a nossa calda e agora a gente vai começar a fazer a nossa calda e depois vou mostrar para vocês passo a passo o resto da receita aqui pessoal, eu já comecei a fazer a minha calda, já liguei o fogo e eu vou começar a mexer ela até ela virar o ponto de caramelo ela vai virar esse torrão assim gente, continua mexendo sem parar e vamos agora abaixar o fogo né para a nossa calda não queimar olha aí pessoal, já abaixei o fogo né ela já está virando uma calda só que a gente tem que derreter todo esse açúcar né esse açúcar não pode ficar lembrando vocês que eu estou com fogo baixo né aqui pessoal, a nossa calda já ficou pronta né não coloquei nada, além da açúcar né e agora eu vou caramelizar a forma né já desliguei o fogo quem gostar da calda mais clarinha, deixa menos tempo hein aqui já está toda caramelizada né agora a gente vai preparar o pudim eu vou levar pessoal, esse leite com esse milho para bater no liquidificador e depois eu vou coar essa mistura né e a gente vai voltar com o líquido para o liquidificador de volta para colocar os outros ingredientes né eu já coei a nossa mistura né de leite com milho e agora a gente vai voltar com ela para o liquidificador vamos estar adicionando agora os quatro ovos a caixinha de creme de leite a caixinha de leite condensado e vamos colocar as colheres de leite em pó né leite em ninho a gente vai levar isso aqui para bater novamente e vamos desfejar naquela forma untada e se você está gostando dessa receita não esqueça de se inscrever aí no canal e já deixar seu like aí para a gente vamos lá agora gente bater esses ingredientes né aqui eu já bati aproximadamente dois minutos né e agora a gente vai despejar na nossa forma né vamos levar agora para o banho maria e eu vou mostrar para vocês como que eu vou preparar ele né porque eu faço banho maria no fogão eu não uso forno aqui eu já passei um papel alumínio nele né está todo vedado né agora eu vou levar ele para a panela aqui eu já coloquei um pouco de água na panela e agora eu vou colocar um pouco de vinagre só mesmo para a panela não ficar escura né e eu vou colocar agora a nossa forma dentro né com o nosso pudim de milho e depois eu vou acrescentar mais água ao redor já coloquei nossa forma né agora eu vou aqui espejar mais um pouquinho de água aqui do lado não precisa colocar muito até em cima gente é só um pouco mesmo para o pudim cozinhar vou colocar só mais um copo e vou fechar essa panela e deixar cozinhar esse pudim nosso pudim de milho já ficou pronto olha o ponto dele pessoal quando ele fica durinho assim ó já está na hora de a gente tirar e desenformar né aqui gente vamos passar uma faquinha aqui do lado né bem devagarzinho só para ele dar uma descolada vamos passar aqui também bem delicadamente e lembrando vocês caso vocês vejam que o pudim não está solto só levar ele um pouquinho no fogão assim mesmo do jeito que está aqui coloca em cima do fogão liga o fogo e deixa ele dar só uma amolecida rápida né ele solta facilmente eu agora vou virar ele aqui né e vou mostrar para vocês o resultado eu já virei ele no prato né pessoal agora a gente vai ver o resultado disso aqui olha gente que delícia que está isso perfeito espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo essa receita fica maravilhosa olha que perfeição gente agora com as festas junina agora é uma ótima opção para vocês fazerem aí na casa de vocês hein muito lindo e muito perfeito e esse foi nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se gostou não esqueça de se inscrever no canal já deixar aquele like para a gente compartilhe essa receita com seus amigos e muito obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo beijos e até o próximo vídeo a todos vocês ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada